Bem-vindos ao canal Dona Violeta. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficou aqui os vasinhos, né? Esse aqui foi o vasinho que estava as duas mudas, né? Que eu desmembrei, fiz um vídeo mostrando e aqui está o outro pedacinho, né? A outra mudinha. E aqui eu coloquei aquela folhinha que destacou quando eu estava desmembrando as mudinhas, destacou duas folhinhas, né? Então uma estava com raiz, aí eu coloquei aqui no substrato e a outra eu coloquei aqui na água porque essa folhinha aqui, ela destacou sem raiz. Então eu coloquei aqui na água para enraizar. Eu tenho uma dica aqui para dar para vocês, se vocês forem ansiosos, que nem eu. Deixa, quando vocês forem botar a folhinha da Violeta para enraizar na água, deixa ficar na água até formar as folhinhas. Por quê? Porque na água você consegue acompanhar o desenvolvimento da raiz e eu acho que as folhinhas brotam mais rápido na água do que no substrato. Aí depois, quando já estiver assim, ó, com essas folhinhas, aí vocês plantam no substrato porque eu acho que no substrato demora mais um pouquinho e na água eu acho que é mais rápido. Então, para quem é ansioso, eu acho que a dica de enraizar na água é melhor. E aí vocês esperam, ao invés de tirar com 15 dias, né, que é quando já está com raiz as folhinhas, espera mais um pouquinho para vocês verem brotar as folhinhas novas, porque aí depois vocês botam no substrato já com folhinha, já a armudinha pronta. E eu acho que é bem mais rápido. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, dê um like e até o próximo vídeo.